Olha, ontem nós mostramos o caso da menina que morreu depois que ela teve o cabelo sugado por um ralo na piscina de um hotel em Balneário Camboriú. Mesmo o hotel não cumprindo a legislação atual, a piscina tinha autorização dos bombeiros para funcionar. A Prefeitura de Balneário Camboriú interditou a piscina e a Polícia Civil já está investigando o caso e pode indiciar aí os envolvidos por homicídio culposo. Nós vamos ver na reportagem. A piscina do Hotel San Felice, no centro de Balneário Camboriú, foi interditada pelo Departamento de Fiscalização de Obras da Prefeitura. O documento dá 30 dias para a instalação do sistema anti-sucção. A piscina aquecida é um dos atrativos do hotel e, por isso, um grupo vindo do Guarujá, em São Paulo, estendeu em algumas horas a viagem de volta, no domingo. Na excursão estavam Raquel Rodrigues Novaes Soares, de 7 anos, e a mãe. A menina morreu depois de ficar submersa por cerca de 6 minutos. O cabelo dela foi sugado por um dos ralos da piscina infantil, que tem 60 centímetros de profundidade. O mensageiro do hotel, que tem curso de primeiros socorros, fez o atendimento inicial com a ajuda da mãe e da criança. A força de sucção era tão forte que parte do ralo ficou preso ao cabelo da menina, mesmo depois do resgate. Justamente pelo risco, o ralo usado na piscina não é mais permitido em novas instalações. Mesmo em unidade residencial unifamiliar, as pessoas devem buscar as várias opções de sistema anti-sucção, anti-aprisionamento que existem no mercado. A interdição da piscina usou como base uma lei municipal de 2016. Até então, a fiscalização não era feita. A lei é de 2016, ela foi instituída em março de 2016. Não tenho conhecimento de qualquer forma de fiscalização no sentido do conhecimento de dispositivo de sucção de piscinas dentro do município, por parte da prefeitura municipal, da fiscalização. Como providência ao incidente ocorrido, eu fui ao local, notifiquei o hotel. Uma lei estadual de 2015 também não permite mais o sistema antigo, assim como uma normativa dos bombeiros militares de 2014. Mesmo assim, os bombeiros autorizavam que a piscina funcionasse com o sistema antigo. O último alvará é de novembro de 2016. E por isso, o advogado do hotel vê a situação como fatalidade. Ele possui todos os alvarás. O hotel não tinha conhecimento da legislação. Nunca houve nenhum tipo de solicitação, seja pelo Corpo Bombeiros, seja pela Secretaria de Obras, seja pela Secretaria de Fiscalização, seja por qualquer Secretaria do município ou do Corpo Bombeiros. Nunca houve nenhum tipo de cobrança nesse sentido. Os bombeiros militares alegam que não cobram as leis porque elas não estão regulamentadas. A normativa própria também não precisaria ser cumprida porque o projeto do hotel é de 2008, portanto, antes da orientação de segurança ser definida. Poder legal nós não temos. E ainda assim, nessa questão da lei estadual, ela ainda carece de um decreto que é regulamente que vai definir qual órgão que vai ter a competência para isso em exigir, mesmo daqueles ambientes que já existem, que já são construídos. Para apurar todas as responsabilidades do caso, a Polícia Civil já abriu um inquérito. Os envolvidos podem ser indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os próximos passos serão as oitivas de todos os envolvidos. Os funcionários do hotel que estavam no momento, da mãe da vítima e do proprietário do hotel.